Olha, vou te contar a minha fantasia, fugir cada cidade pra lá. Onde minha tristeza, parceira da alegria, bailando no remanso de lá. É uma casa branca e fica na barranca do meu rio Paraná. Onde eu me reconheço e sinto que me encontro na beleza do lugar. Vou te contar o que é que tem, tem um rio que não para de partir. Pra levar a minha mágoa pro lugar, que só mesmo ele sabe onde vai dar. Tem árvore e tem também, uma varanda e o rio é no quintal. E quando desabafei o temporal, tudo é lindo, é um mistério sem igual. E tem janela pra se ver, lua gigante que um pintor deixou no ar. Olha, vou te contar a minha fantasia, fugir cada cidade pra lá. Onde minha tristeza, parceira da alegria, bailando no remanso de lá. É uma casa branca e fica na barranca do meu rio Paraná. Onde eu me reconheço e sinto que me encontro na beleza do lugar. Vou te contar o que é que tem, tem um rio que não para de partir. Pra levar a minha mágoa pro lugar, que só mesmo ele sabe onde vai dar. Tem árvore e tem também, uma varanda e o rio é no quintal. E quando desabafei o temporal, tudo é lindo, é um mistério sem igual. E tem janela pra se ver, lua gigante que um pintor deixou no ar. Mal de ameaça despertar, a canção já tem lugar.